Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? No vídeo anterior eu prometi pra vocês que ia gravar o Como Vocês Nunca Viram na Tracer Zona 900 GT Tava com muito trânsito, não deu pra gravar, mas agora a gente vai gravar Antes de chegar ao local, eu vou gravando também pra gente acompanhar essa moto aí E o rolezinho básico do dia a dia, fechou? Deixem nos comentários, sugestões de vídeos e falam pra mim o que vocês estão achando Dos meus feedbacks em relação a essa moto Que eu tô tendo essa experiência, essa vivência com essa máquina E eu tenho certeza que tem muitos de vocês que estão assistindo Que tá pensando de comprar uma dessa ou já tem uma dessa, beleza? Beleza? Vem comigo que eu vou passar mais informações importantes no vídeo, fechou? Bora! Então bora, bora! Vamos colocar essa Sport Touring em ação Levando em consideração que ela já está com o pneu calibrado Eu desligo o controle de tração E utilizo ela no modo de A Suspensão tá ajustada No hard Eu gosto de uma suspensão mais rígida E bora, bora! De 3, 3, 3, 4 É do jeito que vocês gostam, né? Menina, isso é perigoso, menina E a coisa que você gostou E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A Yamaha parece que tem uma essência, né? Aquela coisa desde antigamente de abrir depois... Quem lembra do YPVS? Antigamente as RDs, né? Ela tinha aquele sistema do YPVS que abria um segundo estágio. E essa moto aqui, ela meio que tem esse DNA, sabe? É muito louco isso. Então quem não tem experiência de andar nessa moto aqui pode ter certeza que é bem legal quando você chega aos 7 mil giros aqui e ela entrega um pouco mais a potência. Muito bom, muito bom, muito bom. Vocês vão me desculpando aí o vento, tá? Roubaram a minha GoPro antiga, que tinha a melhor captação de vento. Tô utilizando uma 7 agora provisória. Tô meio apertado, mas logo, logo eu providenciou a nova GoPro, fechou? Tchau. 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 E um dos problemas que eu tô encontrando nessa GoPro minha, como ela era meio que um quebra galho, que a bateria dela acaba muito rápido e ela dá umas travadas de vez em quando, aí eu perco o vídeo direto. Nossa, a bateria acaba quando eu mais preciso. Mas tá bom, vai dar certo, eu vou conseguir comprar outra já já. Faz uma diferença, né, galera? O áudio, o vídeo, pra quem tá assistindo. Uma arrancadinha forte, ó. Ela chegou dar uma cantada. Vocês perceberam aí, né, o giro que arranca forte na Tracer. E é claro, aí entra aquela queima de embreagem adequada, pra ela não erguer a cara. Ou eu ligo o controle de tração também, mas ainda eu não testei arrancar com o controle de tração ligado. Essa gente já está fazendo antes da toda a camada, né, com o controle de tração, ó. É claro. Então, eu vou deixar ela passar aqui na Tracer. Pra ver. Já. Tchau. E aí, tá. O que é isso? É muito bom esse motorzinho de crossplane, eu gosto demais de ficar brincando, dando uns tapinhas nele, as respostas... É bom demais da conta, motorzinho gostoso... Deu tapinha e fiz ela vir sem breagem, vocês viram? Bora quentinho, acelera aí, deixa eu ver... Gente, eu não sei, tem cinco minutos. Vrum, 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 vrum. Sempre que vocês estiverem passando entre os carros, é importante fazer exercício de baixa velocidade, que é a utilização de freio traseiro com acelerador vivo. A embreagem está o tempo inteiro em ação, utilizando um ou dois dedos e o acelerador está aqui. Então, acelerador vivo, utilização de embreagem o tempo inteiro e freio traseiro. E, é claro, posicionamento, né? Aí no posicionamento eu teria que mostrar de fora para vocês o que é bom de fazer nessa questão de baixa velocidade. Mas é isso. Bora, bora que hoje o trânsito está melhor, hein? Hoje está mais agradável de andar. É, as motos param na frente nessa alva. Você está tão acostumado a andar de carro no dia a dia que você esqueceu disso. Agora, vamos lá. 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 Vamos lá.